Olá, eu sou o Fernando de Barros e Silva e este não é o Foro de Teresina. É o terceiro episódio do Sequestro da Amarelinha, uma série de cinco episódios narrativos conduzidos pela Piauí, a Suíça Info e a Rádio Novelo e apresentada pelos meus amigos José Roberto de Toledo e Jamil Chad. Fica aí com eles que vocês estão em muito boas mãos. Para mim, a Copa do Mundo é uma espécie de divisor de eras. Os anos de Copa são os anos que marcam experiências fundamentais da minha vida. 1970 é a primeira lembrança da infância, uma euforia coletiva que eu nunca tinha visto e que jamais veria igual. 1974 é o primeiro trauma, a primeira derrota. 1978 é a primeira injustiça. 1982, a grande decepção. 1986, a pequena decepção. 1990, bom, essa daí é melhor esquecer. E 1994, hein? Pensando na faixa etária de ouvinte de podcast, é bem possível que você, que está ouvindo a gente, nem tivesse nascido nessa época. Eu lembro bem. Aí vem o Brasil, de amarelo do jeito que a gente gosta. As ruas pintadas de verde e amarelo, bandeirinhas, o expediente encurtado por causa dos jogos. Fazia 24 anos que a seleção brasileira não ganhava nenhum mundial. A última Copa que a gente tinha vencido tinha sido com Pelé, lá em 1970. Parecia já parte da pré-história. Desde então, a frustração coletiva só aumentava. Cada quatro anos ficava maior e maior. E quem tinha que administrar essas expectativas gigantes, lá em 1994, era o técnico da seleção, o Carlos Alberto Parreira. Acima de tudo, estava o trabalho coletivo. Estava a equipe, o time e o planejamento, a disciplina, a organização. Nós não tivemos uma dor de cabeça, um problema ao longo de quatro meses de preparação. Porque todos estavam comprometidos com um objetivo comum, que era voltar a ser campeão do mundo. A gente só espera que o Brasil possa dominar os nervos logo no início. Porque o Brasil é mais time e aí vai o Brasil. A estratégia do Parreira deu certo. O Avelange, que transformou o futebol num mega negócio global com parcerias de marketing com algumas das maiores empresas do mundo, ainda era o manda-chuva na FIFA. Ele deixou um pupilo na presidência da CBF para replicar o modelo desse negócio no Brasil. E se eu te falar que o episódio de hoje começa com uma história de amor? Eu sou José Roberto de Toledo, editor executivo da revista Piauí. Eu sou o Jamil Chard, correspondente da Suíça Info. E este é o Sequestro da Amarelinha. Uma coprodução da Piauí, Suíça Info e da Rádio Novelo. Episódio 3. Vende-se uma seleção. Esse é o Chacrinha cantando Como Vai, Vai Bem, um dos hits do carnaval de 1966. Esse carnaval foi um pouco atípico, pelo menos no Rio de Janeiro. Choveu ainda mais forte do que já costuma chover nessa época do ano. Alguns livros até registram essa chuvarada como a tempestade do século. Foi um desastre completo. Rios transbordaram, famílias ficaram ilhadas, deslizamentos soterraram dois prédios e uma casa. Pra você ter uma noção, pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 50 mil ficaram desabrigadas. A tempestade afetou ainda uma das mais intocáveis instituições cariocas, o carnaval. Galpões de escolas de samba não passaram ilesos pela enchente. Fantasias e carros alegóricos foram completamente destruídos. Enfim, por causa dessa chuva diluviana, o ponte do carnaval do Rio, em 1966, não foi no Rio. Pelo menos pra quem tinha grana, foi em Teresópolis. Num bailinho pra poucos. Nesse baile, no clube das yucas, entre máscaras, serpentinas e confetes, dançava ninguém mais, ninguém menos que a Lúcia Hermione Avelange. A única filha do João Avelange. Naquele ano, o Avelange estava completando quase uma década à frente da CBD. Quer dizer, ele já mandava e desmandava no futebol nacional fazia um bom tempo. E é bom lembrar, naquela altura, a seleção brasileira era bicampeã do mundo. E o sobrenome Avelange estava com tudo. E aí, um mineiro esperto, que também estava num bailinho lá de Teresópolis nessa noite, não teve muita dúvida sobre quem ele ia tirar pra dançar. O nome dele, Ricardo Teixeira. Bom, em meio à folia, a Lúcia foi apresentada pro Ricardo. Um rapaz mineiro, simpático e bochichudo. Esse encontro é narrado com detalhes no livro O Lado Sujo do Futebol, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Ele descreve o Teixeira como um garoto que não era baixo, nem alto, nem feio, nem bonito, nem magro e nem gordo. Mas era esperto. Era. Bom, os dois começaram a papiar, o santo bateu e estava feito o estrago. Um pouquinho depois do carnaval, genro e sogro foram apresentados. E o Ricardo Teixeira entrou na vida do Avelange com muita intensidade. Mas calma que já já a gente fala disso. Lembra da entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o João Avelange na Suíça em 2011? Ela perguntou pra ele sobre esse comecinho de namoro da Lúcia com o Ricardo Teixeira. Quando ele apareceu na casa do senhor, namorando a sua filha, quando ele era jovem, o que o senhor achou assim? Foi tudo tão natural e tudo. Na época ele não tinha nada a ver com o futebol. E o senhor nessa época fazia o quê? Não, eu estava na CBD já. Na CBD já, né? Exatamente, é. E ele era o quê naquela época? Ele estava estudando. A minha filha devia ter que ter seis anos. Ele tinha dois anos mais do que ela. Ela 15 e ele tinha 17. Era filho. Lá em Teresópolis ele vinha e nós estávamos sempre lá. E foi indo, foi indo, foi indo. Depois veio aqui, fez um curso financeiro aqui na ISU. Esteve nos Estados Unidos e na Europa fez um curso lá. Fez tudo. O Ricardo é... Não é bobo. O que o senhor acha que é o maior mérito dele, assim, que ele tem? Primeiro, ele é de uma inteligência acima do normal. Uma perspicacia, o senhor não imagina. É de uma habilidade política que é do mineiro. Eu não estou fazendo elogios ao Ricardo de ganhar-se, porque é verdade. E o senhor já tinha percebido essa inteligência dele diferente? Isso, indiscutivelmente. Se a senhora um dia tivesse que definir a malandragem, a sala de chamas-se Ricardo Teixeira. Olha, acho que se esse era o jeito do Avelange de elogiar alguém, eu fico até aliviado de ter passado longe dos elogios dele. Deixa que eu faça os elogios para você, Jamil. O perspicaz, esperto, não vou dizer malandro, porque aí a concorrência é desleal, né? Mas depois de cinco anos de amor, o Ricardo Teixeira e a Lúcia Avelange finalmente se casaram. E três anos depois do casamento, o Teixeira conquistou de vez aquele que estava em vias de se tornar o cara do futebol mundial. Deu um neto para ele. O primeiro neto do Avelange. E sabe como foi batizado o rebento? De Ricardo Teixeira Avelange. Sim, o sobrenome paterno Teixeira acabou entrando primeiro. E o materno Avelange ficou por último, soberano, perpetuando para as gerações vinduras o nome do patriarca da família. Quer dizer, já no registro civil do filho, o Genro mostrou sua competência estratégica, fidelidade e submissão ao sogro. O Avelange entendeu o recado. Gostou tanto que, em 1989, 15 anos depois do nascimento do primeiro neto, ele arquitetou a eleição do Genro, Ricardo Teixeira, ao posto mais alto da CBF. E o Ricardo Teixeira cai de paraquedas na CBF. Aqui, de novo, o Juca Kifuri, que é quase parte do elenco fixo do nosso podcast. Não tinha como o Juca não voltar a esse episódio. Ele é um dos jornalistas que mais bem conhece o Ricardo Teixeira. E quando eu digo mais bem conhece, eu não quero dizer que eles são próximos, que gostam um do outro. Na verdade, os dois viviam em pé de guerra. E o motivo é o mesmo pelo qual o Juca virou desafeto de um monte de outros cartolas. Bom jornalismo. Desde os anos 80, o Juca escreve sobre maracutaia no futebol. E, claro, na CBF. Durante anos, ele levou para casa uma pilha de processos do Teixeira. Ele começou a entrar no radar depois de fazer uma matéria sobre a compra de votos para a eleição do próprio Teixeira na CBF, que aconteceu em 89. Nessas eleições aí, com o apoio do sogro, Ricardo Teixeira derrotou o então vice-presidente da CBF o Nabi Abichedi. E tinha um detalhe. Ricardo Teixeira não gostava de futebol, não gosta de futebol. Ricardo Teixeira se dizia flamenguista. O torcedor do Flamengo se diz rubro negro, não se diz flamenguista. Mas pior, ele dizia que torcia para o clube de regatas Flamengo, quando o nome do Flamengo é clube de regatas do Flamengo. Entendeu? Até isso. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele era casado com a filha do João Belange. Essa história de o Ricardo Teixeira não gostar de futebol foi confirmada por quase todo mundo que a gente entrevistou para esse podcast. É bem parecido com o Belange nesse aspecto, né? É que o jogo dos dois era outro. Ele era um sujeito do mercado financeiro, né? E gemo do João Belange. Esse aí é o Silvio Barsetti, também jornalista e testemunha ocular da história recente do futebol. João Belange, no projeto dele de se perpetuar no poder, na CBF e na FIFA, ele quis e conseguiu impor o nome do Ricardo Teixeira, que não gostava e não tinha nenhuma relação com futebol, com esporte, e alçou o Ricardo Teixeira à presidência da CBF, né? Recapitulando, a Copa de 86 aconteceu no México, no mesmo cenário do Tri em 70. A expectativa pelo Tetra era grande, ainda mais com uma seleção com Zico, Sócrates e Careca. O presidente da CBF naquela altura era o Otávio Pinto Guimarães e o vice, o Nabi Abichedi. Os dois apostavam na vitória da seleção para garantir a reeleição da chapa. Só que aí tem um detalhe. Quem vota para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol são os cartolas das federações estaduais. E esses caras estavam meio insatisfeitos com o Otávio Pinto Guimarães. Ele não estava dando, assim, muita atenção para as demandas deles. E aí, o hábil João Avelange transformou crise em oportunidade. Viu na Copa do México uma brecha para entrosar o genro dele com os cartolas estaduais. O Avelange chamou a cartolada toda para ir para o México a convite dele, com direito ao hotel, ingresso e ouvidos para quem quisesse chorar as pitangas. Em troca, os dirigentes ouviram sobre as muitas qualidades do genro Ricardo Teixeira para a presidência da CBF nas próximas eleições. Para piorar a vida do Otávio Pinto Guimarães, a seleção perdeu nos pênaltis, nas quartas de final, para a França. Até o chute do Sócrates foi defendido pelo goleiro francês. O Carlos, goleiro brasileiro, ficou marcado por um cúmulo do azar. Marcou um gol contra na cobrança de pênalti. O francês chutou na trave, a bola voltou, bateu nas costas do Carlos e entrou para as redes. Corta para 88, campanha para a presidência da CBF. O Avelange não perdeu a chance de refrescar a memória dos cartolas estaduais e ligou para cada um deles para reforçar as qualidades do genro, desfilando termos que iam virar a bandeira da gestão Teixeira. Competitividade, patrocinadores, merchandising e por aí vai. Um discurso assim, Faria Leimer avant la lettre, digamos. E o Avelange sabia que só discurso não rende voto. Então, mandou o genro pessoalmente visitar os gabinetes dos cartolas para ver o que eles estavam precisando. Só em mimos foram gastos quase 2 milhões de dólares na campanha de Teixeira. Curiosidade, o grosso desses mimos eram aparelhos de fax, que na época eram caríssimos e que você, ouvinte, talvez nem saiba do que se trata. Bom, nem precisa dizer que com essa campanha habilíssima, o Ricardo Teixeira foi eleito, né? O Nabi Abichedi até delatou o esquema de venda de voto, mas não dei nada. Bom, verdade seja dita. Quando o Ricardo Teixeira assumiu a cadeira em 89, a situação da CBF estava bem mal das pernas e se segurava praticamente só com apoio do governo. A primeira Copa do Teixeira já era no ano seguinte, 1990, e ele não tinha em caixa nenhum dinheiro para as passagens da delegação. E ele tomou uma medida que afirmara a aliança mais duradoura da história da CBF. Procurou um empresário chamado José Ávila, mais conhecido como J. Ávila, que tinha uma empresa de marketing esportivo chamada Trafic. E para falar de Trafic e J. Ávila, eu vou chamar aqui para conversa o Alain de Abreu, o repórter da Piauí e autor de um livro que conta toda essa história da CBF e da Trafic. O título e o subtítulo do livro do Alain já dão um pouco de spoiler para a nossa conversa, mas vamos lá. O título é O Delator, a história de J. Ávila, o corruptor devorado pela corrupção no futebol. Foi publicado pela editora Record em coautoria com o Carlos Petrotilo. Inclusive, o nome desse episódio, Vende-se uma Seleção, a gente pegou emprestado do livro do Alain. Mas quem era o J. Ávila, afinal, Alain de Abreu? A origem do J. Ávila é o jornalismo esportivo no rádio. Ele é filho caçula de um casal de imigrantes libaneses. O original, sobrenome, é Raouila. Mas quando ele começa, no final da adolescência, no rádio, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, os locutores da época consideram o Raouila pouco sonoro. Então, decidem transformar o Raouila em Ávila e o José, que é o nome dele, em Jota. Depois, no fim dos anos 60, ele vai para a Rádio Bandeirantes, em São Paulo. E aí, sim, começa a transmitir grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Nos anos 70, em meados daquela década, ele migra para a Rádio Globo, depois TV Globo, até um episódio que marca a vida dele, que acontece em maio de 79, em São Paulo, capital, quando boa parte dos jornalistas decidem fazer uma greve. E ele lidera essa greve. E, por conta disso, em retaliação, ele é demitido da TV Globo. Então, ele se vê sem emprego, decide que não queria mais ser jornalista na vida dele, queria ser um empresário. E ele se junta com outros dois amigos em São Paulo e compra uma empresa que fazia publicidade em pontos de ônibus na capital paulista, a chamada Traffic, ou Trafic, a portuguesão. Ele transforma a Trafic em uma empresa de marketing esportivo com publicidades na beira do gramado, nas transmissões esportivas, que era algo muito novo no Brasil. E, na época, era uma coisa amadora. Os clubes trocavam publicidade por sacos de cimento. E o Ávila enxerga esse filão e passa a investir nesse assunto. E começa a ganhar muito dinheiro. Até meados dos anos 80, quando ele começa a se interessar também pelos direitos de transmissão de rádio e TV dos torneios de futebol, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Ele entra em contato com dirigentes da Comebol, da Confederação Sul-Americana de Futebol. Então, o Ávila comprava da Comebol esses direitos e revendia os direitos por um valor do dobro ou triplo para as emissoras de rádio e TV que queriam transmitir, no caso, a Copa América, ainda nos anos 80. Até que, com o Ricardo Teixeira, no comando da CBF, a partir de 89, eles criam uma sociedade oculta, que só vai vir à tona com o FIFA Gate décadas depois. E como é que funcionava essa figura do intermediador? Porque, a rigor, a CBF poderia, em tese, vender diretamente os direitos de transmissão para uma ou mais emissoras de televisão, não? A triangulação, Toledo, ela permite justamente o suborno. Por quê? Se a CBF vendesse o direito diretamente para a emissora de rádio ou TV, o pagamento desse suborno voltaria diretamente para as mãos do Cartola e isso deixaria um rastro mais evidente. Então, o que ele fazia? Triangulava com a Trafic. A CBF, na figura do Ricardo Teixeira, vendia os direitos para Trafic. A Trafic revendia os direitos por um valor muito maior e esse lucro voltava para o Ricardo Teixeira na forma de propina. Com a intermediação da Trafic, ou Trafic, como ficou popularizada no jargão esportivo, a seleção conseguiu o primeiro patrocínio. Um milhão de dólares, da época, em troca de placas no campo de treinamento da Granja Comari, em Teresópolis. E logotipos da Pepsi na camiseta dos jogadores. Atentos aos novos contratos da CBF com a Pepsi, os jogadores perceberam que estavam sendo usados e passaram a reivindicar um quinhão do contrato da Pepsi. Para o contrato sair, eles tinham que, literalmente, vestir a camisa. E eles se rebelaram. Tem uma foto que ficou famosa da concentração em que os jogadores taparam o logo da Pepsi com a mão. O boicote surtiu efeito. Desesperou o Ricardo Teixeira, que conversou com Ávila para liberar mais 100 mil dólares que seriam repassados integralmente aos atletas. O conflito foi superado, mas permaneceu latente. A desconfiança de que teriam sido enganados corroeu a unidade do grupo. É o futebol, né? Infelizmente, faltou o gol. Acho que o Brasil merecia o melhor resultado, mas, infelizmente, ele não aconteceu. O Brasil perdeu para a Argentina nas oitavas de final. Esse aí, falando desanimado, é o Sebastião Lazzarone, técnico da seleção de 90. Numa declaração na época, o Ricardo Teixeira disse que os jogadores menosprezaram os adversários e só estavam preocupados com o bicho, que é como se chama a grana que eles recebem quando ganham um campeonato. Ele nunca botou a culpa da derrota no Lazzarone, mas não demorou para trocar o técnico. O escalado foi o Parreira, que tinha sido o preparador físico do TRI em 70. Em 1991, o Ricardo Teixeira foi reeleito e trouxe o tio Marco Antônio Teixeira para ser secretário-geral da CBF. O tio Marco Antônio Teixeira, que, diga-se de passagem, tinha vasta experiência no setor farmacêutico. Cargo de confiança, né, Janil? Tem que ser de confiança. Indispensável para azeitar, ou pelo menos para não atrapalhar, os planos de Ricardo Teixeira com o J. Ávila. Ou seja, transformar a CBF numa marca mundial poderosa e a Trafic numa das maiores agências de marketing esportivo do mundo. Acontece que a dobradinha CBF Trafic não foi bem digerida por um personagem bem importante que estava ambicionando morder um pedaço da potencial bolada do futebol brasileiro. O rei Pelé. Depois da Pelé Esporte e Marketing perder as concorrências da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 92, Pelé deu uma entrevista bombástica para a revista Playboy. Em que ele conta que a Pelé Esportes e Marketing fez uma proposta para ter a Copa do Brasil. O tesoureiro da CBF lhe pediu uma propina. Eles não quiseram dar. E a Copa, apesar da proposta da Pelé ser maior do que a da Globo, continua na Globo. Num trecho que ficou famoso da entrevista do Juca de Furo com o Pelé, o rei diz, abre aspas, eu vou começar agora a lutar contra a corrupção que existe dentro do futebol. Não é justo você se calar diante da miséria da maioria dos nossos clubes e jogadores enquanto tem dirigentes de confederação ricos, milionários. O Ricardo Teixeira resolve a intriga no tapetão, mete logo um processo no Pelé. E o Avelange, claro, fica do lado do genro. E quando o Pelé denunciou corrupção na gestão do Ricardo Teixeira, ele disse que o Pelé era o ingrato, que o Pelé não seria nada se não fosse ele. E conseguiu, para pasmo dos americanos, tirar o Pelé do sorteio da Copa de 94. Não se esqueça disso. Por causa da denúncia. Nessa, o Pelé saiu como arauto da moralidade no futebol, o que acabou rendendo para ele um Ministério dos Esportes no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, perto da bolada que representavam os acordos que estavam por vir, ele saiu de mãos abanando. Na preparação para a Copa de 94, a dupla dinâmica Ricardo Teixeira e J. Ávila fechou um contrato de direitos de transmissão dos jogos com a Globo, que passava de 120 mil dólares para 2 milhões. Fecharam também um patrocínio com a concorrente da Pepsi, a Coca-Cola, por mais de 7 milhões de dólares. E com a marca inglesa de materiais esportivos, Umbro, por mais 3 milhões. Aliás, essa amarelinha da Umbro parecia feita para boicotar a seleção brasileira. O Moracir Santana, que foi o preparador físico da seleção na Copa de 94, contou essa história para a gente. Com a Umbro em 94, a gente partindo para jogar num verão lá nos Estados Unidos, jogando ao meio de uma hora, com calor de 40 graus na cabeça, eu, quando tomei conhecimento do material que a gente ia utilizar, que não tinha nada de tecnologia para se jogar num calor daquele, eu arrumei até uma confusãozinha lá com esse negócio do material, porque o tecido era o chacar, é uma espécie de tecido que se faz gravata. Pô, isso vai me prejudicar. Ah, eu sou preparador físico amanhã, acontece alguma coisa lá no jogo lá, o pau vem em cima de mim, não vem em cima da Umbro. É, você tem razão porque o tecido é assim, 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 mas está muito em cima, a gente não pode trocar. E jogaram com a camiseta ruim? Não, a camiseta era ruim. Eu acho que era a pior de todas as equipes que tinham lá na Copa. Isso aí, um jogo de 90 minutos, um carona no sol lá, o atleta chega a perder 5 quilos. Você vai chegar no fim do jogo, você está debilitado. Simplesmente pelo material que você está usando. Esses detalhes decidem uma Copa. O nível é muito alto. É, mas mesmo com a camisa jogando contra... Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou! Enquanto eu, o Toledo, o Galvão Bueno e milhões de brasileiros estávamos soltando o grito da vitória que estava entalado na garganta fazia 24 anos, o Ricardo Teixeira estava dando, era um grito de independência. porque até aquele momento ele ainda era visto como o genro do Avelange. Como um cara que chegou ao cargo mais importante do futebol brasileiro sem nunca ter dirigido um clube sequer. E agora, Dunga? O Brasil quer ver esta taça lá no alto. Bastou o Dunga levantar a taça de campeão do mundo para o Ricardo Teixeira ganhar a confiança que precisava para sair da sombra do sogro. E ao contrário do João Avelange, que aprontava, mas aprontava, digamos, com elegância, o Teixeira não era nada discreto nas suas estripulias. Tem uma anedota da volta da seleção para o Brasil que descreve isso muito bem. No que ficou conhecido como o voo da Muamba, jogadores, comissão técnica e o próprio Teixeira trouxeram mais de 10 toneladas de eletrodomésticos e quinquilharias eletrônicas dos Estados Unidos. Teve jogador que trouxe geladeira, gente que excedeu o limite legal de importação em mais de 30 vezes. E, bom, eles todos se recusaram a passar pela inspeção alfandegária na Receita no Rio de Janeiro. Para liberar a carga, o Ricardo Teixeira telefonou para o então ministro da Casa Civil, Henrique Argrives, e mandou o seguinte. Pô, Argrives, tamo com um problemão aqui. Se a bagagem não for liberada, os jogadores não vão desfilar em carro aberto. Tá ok? O que o Argrives fez? A saída agora do carro com a seleção brasileira. A Muamba foi liberada sem inspeção ou pagamento de tributos. O valor sonegado foi de aproximadamente um milhão de dólares. O secretário da Receita Federal na época, Osiris Lopes Filho, pediu demissão. A vitória em 1994 era tudo que o Teixeira precisava para sentar nas mesas de negociação com outro peso. Vou tocar aqui mais um trechinho da entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o João Avelange na Suíça em 2011. Eles estavam conversando sobre o Ricardo Teixeira na CBF. Que é um cargo que tem que gostar mais de política do que de futebol, né? As duas. Tem que interusar sem misturar. O Ricardo tem um poder na mão que é a inveja de todo mundo. Sabe o que quer saber o nome? Nike. Nike. Que é o poder do dinheiro. No ano seguinte ao tetracampeonato, a Traffic, ou Trafic, anunciou o maior contrato de esporte já firmado no mundo até aquele momento. Quem vai contar melhor essa história para a gente é o Ingo. Bom, meu nome é Ingo, Ingo Ostroves, que eu sou jornalista profissional, trabalhei basicamente em televisão e fiz alguns trabalhos de comunicação corporativa na Brahma e depois na Nike. Nike. Opa! Olha, a Nike, na verdade, não tinha presença nenhuma no futebol e ela descobre, entre aspas, o futebol a partir da Copa de 94. E é uma empresa americana que já naquela época almejava ser uma empresa global e o futebol é o esporte mais visível, digamos assim. Para a Copa de 94 ela produziu as primeiras chuteiras que ela fabricou e entre os atletas que usaram as primeiras chuteiras estavam atletas da seleção brasileira. O Romário usava Nike em 94, o Bebeto usava Nike em 94. Então, a partir daí e com a vitória do Brasil na Copa de 94, a Nike se interessou em patrocinar algumas seleções e o Brasil fez parte do primeiro grupinho de seleções a partir de 96. Em 2001, a Câmara dos Deputados convocou uma comissão parlamentar de inquérito que ficou conhecida como a CPI da Nike. Eu vou te contar os motivos dessa CPI logo mais, mas antes eu queria rodar aqui um trechinho de quando o Ingo respondendo pela Nike foi interrogado pelo relator o deputado Silvio Torres. Os valores do contrato entre a CBF e a Nike o senhor obviamente os conhece por inteiro. Sim. Então, os valores prevêm 160 milhões por 10 anos de contrato mais 10 milhões de dólares para pagar a Umbro para a rescisão do contrato com a Umbro mais cerca de 5 milhões de materiais esportivos mais 150 milhões de investimentos em marketing. Prevê ainda uma possibilidade de aditamento por mais 4 anos prevendo 43 milhões de dólares por esses 4 anos. Sim, são esses os números do contrato. Peguei a calculadora aqui enquanto Silvio Torres enumerava e se eu não errei nas contas deu 368 milhões de dólares. Uma das grandes novidades que a Nike trouxe foi a duração do contrato. Era um contrato de 10 anos de 96 até 2006. Na verdade era um contrato para 3 Copas do Mundo a Copa de 98 a Copa de 2002 e a Copa de 2006. Era um número que assustou muita gente e eu acho que foi esse o primeiro motivo de o contrato da Nike chamar tanto atenção. Nunca uma seleção brasileira tinha assinado um contrato tão vantajoso financeiramente. Vamos combinar que é a camiseta da seleção brasileira. Ela tinha acabado de ganhar a Copa de 94 ela já tinha ganho em 58 em 62 em 70 foi a primeira seleção a ganhar a quarta estrela. A camisa da seleção era um excelente cartão de visita. Ou seja, assim como a Nike foi a galinha dos ovos de ouro para a seleção brasileira, a seleção também foi a galinha dos ovos de ouro para a Nike. Mas eu queria mesmo entender como esse contrato foi fechado. E o Alain de Abreu explica isso melhor do que ninguém. Ainda perto das finais da Copa de 94 um representante da Nike procura o Avila sabendo já que a Trafic era a grande intermediadora de negócios da CBF e propõe um acordo. O Avila então passa a fazer uma espécie de leilão da camiseta. Primeiro ele vai até a Adidas na Alemanha e a Adidas oferece 150 milhões de dólares para um contrato de patrocínio que valia por 10 anos. Em seguida ele vai até a Umbro que era a atual patrocinadora a Umbro da Risada não tem a mínima condição de cobrir uma oferta de 150 milhões de dólares e depois ele vai até a Nike e a Nike cobre a oferta da Adidas e se dispõe a pagar a multa recisória com a Umbro que era de 10 milhões de dólares. Mas os detalhes do acordo nunca foram revelados por Avila e por Ricardo Teixeira. Quem faz esse trabalho três anos depois é o Juca Kifuri na Folha. E a Trafic ganhava como? Ou quanto? A Trafic ganhou 5 milhões de dólares por intermediar esse contrato. Claro que esses 5 milhões de dólares eram no Caixa 1. Depois se veio descobrir que havia um contrato paralelo. A Nike pagou para o Avila 30 milhões de dólares numa conta na Suíça em nome de uma offshore que o Avila abriu somente para receber essa propina e ele dividiu esses 30 milhões de dólares com o Ricardo Teixeira. Quem narra isso que eu estou contando para vocês é o próprio Avila no seu acordo de delação com o FBI. O que nós temos então exclusivamente é a declaração do Avila que já morreu dizendo que dividiu o dinheiro com o Ricardo Teixeira e obviamente o Ricardo Teixeira nega que tenha recebido. É isso? Exato. Agora, eu sei que a gente adora as histórias das Copas de 1998 e 2002, mas eu vou tomar a liberdade de saltar no tempo para 2006. Tudo isso porque eu preciso te dar exemplos concretos de como os contratos de patrocínio e publicidade impactaram direta e objetivamente o resultado de jogos da Seleção. A Seleção virou o cartão de visitas da Nike e a empresa tinha direito à escolha de alguns amistosos da Seleção. E essa escolha nem sempre era vantajosa para a Seleção. Inclusive, Toledo, tem um episódio da preparação do Brasil para a Copa de 2006 quando eles ainda estavam, na verdade, aqui na Suíça, em Weggs, que foi super prejudicial para a Seleção. E essa daí está sim na conta do Teixeira. Resume para mim. O resumo é que foi um... não consigo achar uma palavra melhor... um bacanal. A CBF escolheu treinar em Weggs e fazer os amistosos antes da Copa de 2006 em troca de 2 milhões de dólares pagos pela Quentaro, uma empresa de marketing esportivo que, em troca, teve o direito de explorar comercialmente os treinos. Um detalhe importante para contextualizar é que Weggs é um lugar pequeno, uma população que, hoje, 2021, chega a pouco mais de 4 mil habitantes. É uma cidadezinha que fica à beira do Lago Lucerna. imagina, um lugar apreciado pela paz, sossego, descanso e silêncio. Mas, em 2006, mais de 112 mil pessoas visitaram a cidade em duas semanas. Quer dizer, 25 vezes a população local. Teve até uma espécie de carnaval de boas-vindas com direito a neguinho da beija-flor e 15 passistas comandando a festa. Bom, o resultado dessas festinhas a gente viu em campo em 2006. E não sou eu quem digo isso, não. É o Muracy Santana, que foi o preparador físico da seleção também em 2006. Por exemplo, o Weggs foi uma coisa escolhida pela direção da CBF, não foi escolhida lá pela comissão técnica. Até eu lembro muito bem que foi uma coisa super sigilosa, que nós saímos de Moscou e fomos lá para a Suíça, nós da comissão técnica, para ver o local, e chegamos lá e o pessoal da Globo estava lá. Era tão sigiloso que o pessoal da Globo estava lá. E quem escolheu foi o Marco Antônio Teixeira, que era o secretário-geral. Sim, o Marco com o Ricardo. Lembrando que o Marco Antônio Teixeira é tio do Ricardo Teixeira. Segue o jogo, Muracy. Não, porque aquilo foi uma preparação muito prejudicial, porque eles venderam aqueles treinos para 5 mil torcedores. No primeiro dia, nós treinamos lá, 5 mil torcedores, nós não estamos sabendo de contrato nem de nada. no segundo dia pela manhã, eu tinha um trabalho dentro da sala de musculação, eu estava fazendo o trabalho e o Américo falei que era o supermercado. Eu chego, eu falo assim, você tem que levar o pessoal no campo. Seu Américo, não tem nada programado no campo, o campo é só tarde. Não, ele me puxou de lado, você tem que levar lá porque tem 5 mil torcedores lá que pagaram ingresso e os caras tem que ver o jogador. Tem um contrato com a CBF e tal. Tá bom. Entrando no campo, os jogadores começaram a trotar, 10 minutos, 15 minutos e eu enrolando lá, em Bromation. Até que deu uns 15 minutos mais ou menos aí começou o Roberto, pô, professor, nós vamos ficar correndo aqui até aqui, ó. Foi isso que aconteceu. Aí na hora do almoço eu falei para a Renan, pô, você está sabendo que o torcedor lá está sendo pago, vai ter todo dia isso aí? Aí ele chamou o Américo, vai ser isso aí todo dia? O Américo falou assim, tá no contrato. Então assim, foi péssimo para nós como preparação para uma Copa. E deu em quê? Guilhácio, Luiz Medina, quanto a levou. Um para a França, zero para o Brasil. Alguém um dia talvez consiga explicar. Bom, esse amistoso aí da Suíça foi arquitetado só pela CBF, mas em algumas ocasiões os amistosos eram escolhidos em uma parceria entre Nike e CBF. O contrato previa um número de amistosos que seriam organizados evidentemente para a Seleção aparecer e quando a Seleção aparecia evidente que a Nike aparecia também. A Nike. Então tem alguns amistosos assim que a gente tinha que engolir porque não fazia parte lá da programação do patrocinador. Isso foi motivo de muita controvérsia, né? A Nike foi acusada de interferir na soberania brasileira e tal. Coisas bastante absurdas se a gente pensar um pouquinho. Se está lá em 2005 lá nós jogamos um amistoso contra a Rússia lá nós chegamos no estádio lá estava menos 19 no meio tempo estava menos 29 ganhamos de 1 a 0 o campo quando você corria pelo lado trincava. A Nike é evidente que ela queria atingir alguns mercados então mas eu não me lembro exatamente de algum problema com esse amistoso especificamente na Rússia. O Ingo não lembra mas o Moraci Santana não esqueceu. Impressionante você fazer um jogo em fevereiro início de fevereiro na Rússia. Como deu pra ver pro futebol esse arranjo nem sempre foi o melhor mas pros cofres da CBF pra você ter uma ideia em 1986 a única receita da CBF foi um repasse da loteria esportiva da Caixa Econômica Federal no valor de 24 milhões de reais já em valores corrigidos pela inflação. É um valor irrisório se comparado ao período pós-patrocínio da Nike. Em 2020 a receita da entidade atingiu 660 milhões de reais ou seja multiplicou por quase 30 vezes a receita da CBF entre 86 e 2020. Tudo isso graças ao contrato da Nike e outros contratinhos mais que a Trafic intermediou. E essa fortuna toda não era usada pra profissionalizar o que importava o futebol. Na realidade isso não era nem falta de dinheiro porque dinheiro sempre existiu. Por exemplo eu nunca fui remunerado você participava da premiação e algumas vezes a gente tinha diária nem sempre tinha diária não. Na Copa de 2006 eu estava no Corinthians durante a eliminatória em 2004 eu fui dispensado do Corinthians porque estava servindo mais a seleção brasileira do que o Corinthians e aí eu fiquei sem remuneração de 2004 até 2006. Mas o Ricardo Teixeira tinha essa ideia de que você estar na seleção brasileira já bastava que você está na vitrine. Eu cheguei até a comentar com o Parreira na Copa América de 2004 quando a gente ganhou da Argentina lá eu falei se o Parreira se aparecer algum clube aqui ou fora e isso depender de que eu tenha que sair da seleção com certeza eu vou sair. Ou seja não teve um benefício direto do ponto de vista esportivo desse patrocínio milionário. Enquanto eu participei não. pode não ter rendido para profissionalizar o futebol mas para o Teixeira o contrato CBF Nike rendeu 15 milhões de dólares em propina. Isso era uma coisa do Ricardo Teixeira. Foi pelo menos o que o FBI descobriu anos depois. Jamil me ajuda a recapitular aqui até agora a gente entendeu que um o Ricardo Teixeira montou um esquema através da venda dos direitos de TV dos jogos da seleção. Ah Trafic ou Trafic ganhou muito dinheiro intermediando esses contratos de TV além do contrato da Nike e com outras empresas. A Nike passou a ser um player de peso no mundo do esporte mais popular do planeta o futebol. E isso tudo era feito tão na surdina que demorou muito tempo para a imprensa esportiva conseguir explorar isso direito. O Juca por exemplo. Bom o primeiro saque que eu tenho em relação ao Ricardo Teixeira é na véspera da Copa do Mundo da Itália de 90 quando a seleção brasileira vai treinar em Gúbio uma região belíssima diga-se de passagem mas que não fazia o menor sentido do ponto de vista da infraestrutura da logística da seleção brasileira. Tão logo termina a Copa descobrimos que em Gúbio seria lançado um investimento em mobiliário milionário e que o Ricardo tinha sido contratado para tornar Gúbio uma região mundialmente conhecida com a passagem da seleção brasileira por lá. Eu falei porra mas olha só o que esse cara é capaz de fazer né esperto e aí lupa em cima placar fez uma matéria sobre isso. E depois que chega na imprensa não tem jeito. Esses contratos que injetaram uma fortuna no mundo do esporte esse é o Aldo Rebelo que presidiu a CPI da Nike. Isso levou com que um grupo de congressistas que gostam do futebol que tem no futebol assim um elemento importante da identidade nacional cultural do Brasil uma preocupação grande de que esse esporte estivesse sendo alvo dessas manipulações e a CPI era para investigar isso. Além do Ingo Strovski falando pela Nike a CPI ouviu também jogadores cartolas técnicos e os próprios J. Ávila e Ricardo Teixeira o depoimento do Ricardo Teixeira aliás deixou todo mundo com a bunda quadrada foram quase 10 horas de sabonetagem mas teve um cara que fez questão de acompanhar de perto. E aí eu tive te confesso dos prazeres assim mais deliciosos da minha vida porque eu fui cobrir a CPI e sentava na primeira fila permitida aos jornalistas e no dia que o Ricardo foi e chorou e prometi toda hora entregarei documentos entregarei em tempo hábito e eu de braço cruzado olhando para a cara dele fazia a cara mais cínica do mundo a ponto de um deputado da bancada na bola propor a minha retirada porque o Ricardo Teixeira estava incomodado com a minha presença o desafeto dele o senhor Juca Kifuri o deputado em questão foi o José Mendonça Bizerra fica o registro feito por vossa excelência só anotando essa ironiazinha do destino que não tem como a gente deixar passar batido 10 anos depois em 2011 esse mesmo Aldo Rebelo foi escolhido para ser ministro do esporte coube ao Aldo ministro e antagonista do Teixeira da CPI da Nike em 2001 negociar com o próprio Ricardo Teixeira e a FIFA os detalhes da lei geral da Copa de 2014 sim o mesmo Aldo que ficou famoso por exaltar a soberania nacional admitiu mudar leis nacionais por causa da FIFA aí segue o jogo mas uma outra coisa que está ali presente na investigação é a manipulação de uma ideia que é a seleção brasileira para o país e a CPI apontava como essa instituição de caráter público estou dizendo do caráter simbólico era tão manipulada por interesses privados que não era só manipulação política era manipulação financeira naquele ano de 2001 quando a CPI da Câmara foi aberta a gente estava há um ano da Copa de 2002 o Brasil ia ser penta mas bom ninguém sabia disso ainda para falar a verdade o sentimento que estava motivando aquela CPI era a derrota na Copa de 98 para a França e a gente perdeu a taça naquele fatídico jogo da convulsão do Ronaldo Fenômeno o maior garoto propaganda da Nike naquele momento afinal o que houve com o Ronaldinho naquela época rolou uma teoria da conspiração meio furada meio não completamente sobre uma possível interferência da Nike que teria obrigado o Ronaldo a jogar mesmo ele não estando muito bem isso é claro inflou os ânimos de todo mundo todos os congressistas queriam virar heróis nacionais defendendo a seleção contra os caras malvados na realidade como eu estava recém chegando no Senado esse é o Geraldo Altoff relator de uma outra CPI no Senado eu me disponibilizei a ser membro dessa CPI indicado pelo antigo PFL meu partido é o bicho estava pegando tanto que rolaram duas CPIs uma na Câmara outra no Senado ambas apurando corrupção no futebol e o Teixeira tinha muitos amigos na política naquela época existia a chamada bancada da bola no Congresso na Câmara e no Senado havia políticos que eram ex-dirigentes e dirigentes de clubes pois aqui foi a hora dos amigos dele tumultuarem a CPI lembro-me do dia que nós fomos fazer a convocação do Ricardo Teixeira houve uma movimentação muito grande na CPI para evitar que houvesse aprovação daquilo que a gente propunha e nós fomos felizes por um voto As duas CPIs eram uma espécie de esperança de que finalmente alguma coisa ia ser documentada sobre a corrupção na CBF só que um esquema quase mafioso tentou de tudo para barrar as investigações Eu fui procurado por um cidadão aqui de Santa Catarina para tratar de assuntos referentes ao sistema de lixo Quando ele chegou lá tinha uma outra pessoa que num determinado momento ele perguntou a respeito da CPI o que eu estava pensando que ele gostaria de conversar comigo fez uma conversa totalmente quadrada Naquela mesma semana quando eu cheguei lá no Senado um jornalista que eu não vou lembrar o nome me encontrou no corredor do Senado ele disse ó senador ele disse o senhor não imagina o que eles estavam armando para o senhor Eles tinham 10 milhões de dólares para disponibilizar para evitar que o relatório saísse da maneira que saiu Era uma coisa muito preocupante E outra eu me permita dizer hoje como simples observador nada mudou as pessoas são as mesmas Desde João Avelange até hoje nada mudou O relatório do Geraldo Althoff no Senado foi aprovado por unanimidade No documento ele sugeriu com base nas quebras dos sigilos bancários e fiscal dos investigados o indiciamento de 17 pessoas Entre esses potenciais indiciados estariam por exemplo o Eduardo José Fará que era o presidente da Federação Paulista na época o Eurico Miranda então presidente do Vasco e deputado e o próprio Ricardo Teixeira presidente da CBF São tantas mas tantas as acusações contra os indiciados que eu preciso tomar fôlego antes de elencar uma por uma Vamos lá Apropriação em débita de recursos da CBF Crime contra o patrimônio da CBF Desvio de recursos do Mundial de Clubes da FIFA realizado no Brasil Evasão de divisas na Copa Ouro em 1998 no valor de 400 mil dólares Apropriação em débita de doações Sonegação fiscal Apropriação em débita do pagamento dos advogados que trabalharam na defesa de Ricardo Teixeira mas pagos com dinheiro da CBF E lavagem de dinheiro Tá bom pra você? Calma aí, calma aí Já que você falou de advogados da CBF posso te contar uma trivia sobre a CPI do Senado só pra descontrair? Manda! O advogado da CBF na CPI do Senado foi apenas o Luiz Roberto Barroso Esse mundo é um ovo mesmo, né? Mas voltando a CPIs as duas acabaram em pizza quer dizer em sanduíche Senhores deputados nós eu e o seu relator mandamos ali comprar uns sanduíches O relatório final da CPI na Câmara pedia o indiciamento do Ricardo Teixeira mas o texto não foi aprovado É No fim das contas a legislação brasileira não reconhece corrupção entre empresas privadas O artigo 217 da Constituição dá autonomia às entidades esportivas e a CPI não conseguiu pegar quem devia Exato Durante o depoimento dele na CPI o Ricardo Teixeira reforçou esse ponto Quero destacar que de fato me posicionei contrariamente à abertura dessa CPI Achava eu naquela ocasião que um contrato privado entre duas empresas privadas como é o caso da Nike e da CBF não deveria ser objeto de uma investigação num fórum político Existe uma narrativa que ele construiu Aqui de volta a jornalista Daniela Pinheiro A CBF não tem dinheiro público Então essa narrativa colocava ele num lugar muito confortável porque todos os outros escândalos nacionais eles tinham com base o que? Você está usando o dinheiro público Não, não isso aqui é um negócio privado Apesar de livre da CPI sem condenação sem nada a CBF continuou sobre escrutínio público não apenas pelos jornalistas inclusive os da Globo mas agora nas ruas pelo povo O jornalista Silvio Barsetti contou para o Toledo um par de episódios que ilustram bem essa rejeição O Ricardo tinha que chegar lá no prédio da Fanta e passar pela rua parava o carro ali na avenida Rio Branco e ele andava ali uns 100 metros Quando começaram em 2000 e 2001 aquelas investigações que culminaram no ECP uma do Senado e outra da Câmara era muito constrangedor para ele ter que passar por ali e as pessoas na rua chamando de ladrão 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 ele entrava quase que correndo para o prédio aquilo ali precipitou a mudança da sede da CBF para a Barra da Tijuca aí sim foi para um bunker porque para esse prédio para onde foi a CBF depois que saiu da roda alfândica tinha entrada pela garagem elevador privativo ninguém mais via o Ricardo Teixeira Ninguém mais via o Ricardo Teixeira pelo menos até junho de 2002 só existe um ser humano no mundo pior do que esse cidadão chamado eleitor é o tal do torcedor esse aí é o Mário Rosa que você já conhece de outros episódios ele é jornalista e consultor de crise para cartolagem e para outros bichos também porque o eleitor é o sujeito que te trai a cada dois quatro anos agora o torcedor ele te trai a cada dois minutos um minuto ele te xinga ele te ama ele te adora ele te odeia então o torcedor deixou a seleção brasileira num jogo famoso que foi disputado ali no Morumbi jogando bandeira na seleção um horror o embarque da seleção para Barcelona foi para Barcelona na época foi uma vergonha nós assim completamente humilhados aquela coisa e tal e fomos lá para a Coreia e depois para essa coisa e pronto ganhamos nem precisa dizer que o Ricardo Teixeira foi do inferno ao céu sem escalas ouve só essa história que o Mário Rosa tem para contar imagina o Ricardo Teixeira depois de ter passado por duas CPIs e tudo mais pensado em renunciar não renunciou aquela coisa toda aí ele ganha claro que ele tomou um porre grande e faz algo que eu não sei se algum outro dirigente fez isso na vida que ele pega vai dormir em toque sozinho ele e a Copa do Mundo na cama só ele a taça FIFA a taça FIFA meu irmão na cama na cama só ele você é mulher só ele meu irmão dormiu com a taça dormiu com a taça meu irmão eu não sei se isso aí infringe alguma norma do futebol se isso se isso é taçofilia eu não sei se isso é algum tipo de de coisa mas eu sei que ele dormiu com a Copa do Mundo que é um negócio delicioso eu acho deve ser uma coisa uma sensação maravilhosa se acordar a taça tá ali do seu lado você você falar meu Deus é minha a volta da seleção pentacampeã pro Brasil era mais um ativo que o Ricardo Teixeira podia usar pra negociar seu relacionamento com o poder e ele negociou muito bem diretamente com o então presidente Fernando Henrique Cardoso eu comecei a plantar que a seleção não ia descer em Brasília só pra criar confusão né o presidente liga pra todo mundo ele não ligou pra você não? ligou pra mim o presidente Fernando Henrique você imagina você vê o que é o político foi o presidente mas ele não vai se sentir em casa ele se sente muito magoado não sei o que blá 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 e até que ele ligou pro Tasso que tava lá Tasso de Elissati e o Tasso foi lá e falou seja magnânimo na vitória e pronto mas nós fizemos uma série de requirements assim normas de protocolo rígidas para esse fato que você só é rei do Brasil se você tem a seleção simbolicamente ainda mais a seleção ganhadora é como o general que volta pra Roma e se apresenta ao imperador é um momento épico o avião chega e tinha uma combinação porque neste momento em que abre a porta do avião da seleção brasileira depois de tocar a base aérea de Brasília e vai se abrir e vai sair o capitão Cafu junto com a Copa do Mundo e o ídolo Ronaldo e não sei o que este é o momento para a transmissão nacional ao vivo certo? estava combinado antes que nós não teríamos como punição pelos maus tratos nenhum elemento do governo porque aquela não era uma vitória do governo era uma vitória do time para nossa surpresa o avião encosta a escada vai o ministro do esporte e o secretário executivo e abre a porta eles entram quando eles entram o Cafu chega para o presidente tudo combinado já né e presidente está complicado esse negócio aí presidente está complicado está complicado complicado fala uma coisa assim algo desse tipo aí fica aquele mal estar assim horroroso assim porque ninguém sai aí você vê a cena eles sobem entram ficam ali um pouquinho e descem aí passa-se um tempo aí faz-se a cena que é a cena da chegada da seleção do Brasil mas por exemplo o consultor de crise ajudou muito porque lá dentro ia ter uma condecoração cada um ia ter a condecoração a condecoração que ia chamar Ronaldo Nazário de Lima presidente Fernando Henrique vai lá e coloca uma medalha no peito dele capitão Cafu povo todo mundo lá na frente quando gritar assim Ricardo Terra Teixeira vai aí aí meu irmão ia ser assim Teixeira é vaiado na festa do Penta o que a gente fez a gente condecorou ele já no gabinete presidencial ele já saiu condecorado na primeira taça que trouxe para o Brasil o Teixeira promoveu o avião da Muamba na segunda foi condecorado as escondidas no palácio do Planalto para fugir das vaias quando a Daniela Pinheiro foi para a Suíça para fazer o perfil do Ricardo Teixeira para Piauí em 2011 havia um zum 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 na imprensa de que ele estava sendo cotado para herdar outra cadeira que tinha sido ocupada pelo sogro a da presidência da FIFA a minha ideia inicial era eu não entendo nada de futebol eu não sabia nada da escalação eu não sabia quem era o técnico quando ele falava Mano eu achava que era Mano Brown mas era Mano Mano e eu acho que aquilo deu para ele uma segurança porque aquela pessoa tinha dado entrevista durante 30 anos sobre escalação sobre dinheiro sobre quem é o goleiro quem é o técnico e para mim não interessava nada aquilo para mim interessava ver aquele homem em ação ver aquele homem falando era poder que era uma coisa que eu gosto de escrever sobre pessoas que estão num nível ali intocáveis e não falam e aí eu acho que ele se sentiu confortável a Daniela faz o estilo repórter carrapato aquele que não desgruda do entrevistado colar no personagem é um bom jeito de entender o modus operandi do capo do futebol brasileiro aí vem a Daniela Pinheiro e faz aquele perfil na revista Piauí e enforca ele com as declarações dele porque aquilo é ele tinha que ser uma repórter esperta como ela a jogar água para ele se afogar e foi jogando e foi jogando e ele foi se afogando e ia se achando falando para uma moça e tal mostrando como ele é poderoso prendo e arrebento vou perseguir não sei quem não vou dar credencial para quem não quiser só tenho que estar preocupado em estar bem com a Globo foda-se o resto falava palavrão e ela foi só com aspas com aspas ela enforcou ele porque ele era assim eu não vou dar spoiler da reportagem porque vale a pena ler ou reler se você já leu na época ela tem aspas inesquecíveis do Ricardo Teixeira como caguei montão quando eu decidi também fazer essa matéria existia um como se fosse um senso comum entre as pessoas que cobriam o futebol que o Ricardo Teixeira seria um forte candidato à presidência da FIFA e o Avelange respondia isso e os jornais assim como digo os jornais a imprensa brasileira esportiva cobria dessa maneira não é era assim ah ele está indo para a eleição da FIFA mas na próxima é ele a próxima é o Brasil tinha essa vibe ele ia ser candidato agora eu disse ele não faz isso deixa o Brata até 2014 ele vai porque ele vai fazer eu já disse ele vai fazer 80 anos vai para casa ele agora já aceitou e eu quero ver assim por Ricardo se eu estiver ainda vivo Ricardo deixei casou com a minha filha há muito tempo me deu três netos me deu três bichinetos minha filha separou eles separaram-se da minha filha e um dia eu tinha posto Ricardo assim à margem e eu doído um dia minha mulher me chamou e me disse não te esqueças que ele é o pai dos teus netos nunca mais voltei como se ele tivesse casado com a minha filha até hoje neto é neto bisneto é bisneto tem nada a ver com isso então essa é uma vez com como a gente aprende na vida se eu puder fazer o presidente faço não sei se aguenta até lá mas erro continuo fazendo minhas cartinhas de cada um lugar tem um ponto ele sozinho o senhor acha que se faz presidente ou ele precisa que o senhor esteja por aí a única coisa que o Ricardo não é é bobo tanto é há quantos anos ele está na CBF praticamente desde que eu saí não é verdade e quando eu cheguei na Suíça e eu vi que o Ricardo Teixeira não falava nenhuma língua estrangeira direito e o Blatter por exemplo que era o então presidente e depois foi reeleito falava sete e que o Ricardo Teixeira não era convidado para nenhum evento e reunião importante daquele núcleo duro das pessoas que estavam naquela altura havia uma crise que havia uma 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 sombra de corrupção e de troca de favores ele era uma pessoa completamente alijada daquele processo alijada alijada mas em 2011 na época em que saiu o perfil do Ricardo Teixeira na Piauí já tinha algumas denúncias contra ele principalmente um escândalo que revelava um esquema da CBF com a ISL sim a ISL do Dassler o amigão do Avelange de quem a gente falou no episódio passado a gente vai falar melhor sobre esse caso mais pra frente mas em resumo em 2010 uma reportagem da rede britânica BBC descobriu que o Teixeira e o Avelange tinham recebido 9 milhões e meio de dólares em propinas da ISL nos anos 90 em troca de contratos de exclusividade para transmissões e patrocínio da Copa do Mundo em 2011 até por recomendação do sogro do João Avelange o Ricardo Teixeira estava 100% focado na Copa de 2014 que seria no Brasil acho que o Ricardo Teixeira ele é uma pessoa assim sem vaidade nenhuma esse não era o ponto dele ele era o dono do futebol no Brasil o campeonato de futebol mais importante da Europa não importa o lugar mais bonito para se visitar não importa o que que importava o que que importava era aquele porvir daquela Copa no Brasil que ele seria o dono da bola Teixeira se empolgava com política não com futebol o cara estava super tranquilo era o rei da cocada preta no Brasil não tinha como ele sofrer consequência nenhuma e a Suíça parecia ser o lugar perfeito para guardar o patrimônio que ele vinha acumulando nos últimos anos estava tudo indo muito bem até que um repórter iniciante num jornal suíço entrou em contato com esse dark side o lado obscuro da FIFA o nome dele Jean-François Tandar apesar de iniciante no jornalismo Tandar já tinha diploma em direito o que foi fundamental para descobrir as peças-chave de um escândalo dentro da FIFA o sequestro da Amarelinha é uma coprodução da revista Piauí da Suíça Info e da Rádio Novelo eu José Roberto de Toledo apresento e faço a direção de jornalismo junto com meu colega Jamil Chad que encabeça o time suíço na reportagem contamos ainda no time da Piauí com o Alain de Abreu a Fernanda da Escócia e o Marcos Amoroso a checagem é do Plínio Lopes o time da Suíça Info tem coordenação do Dale Bechter reportagem da Paula Dupraz e consultoria da Suzanne Heber a coordenação do podcast é da Evelyn Argenta da Rádio Novelo com o apoio da Branca Viana da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize a produção é da Gabriela Varela da Marcel D'Arieux e do Marcel Riso a produção executiva é do Guilherme Alpendre o roteiro foi escrito pela Clara Relstad e pelo Gabriel Maria a edição é da Evelyn Argenta e a sonorização da Paula Scarpin a trilha sonora original é do Pedro Leal Davi com percussão do Anderson Maia a finalização e a mixagem são do Henrique Chiúrcio da Confraria de Sons e Charutos onde também fizemos a gravação sob supervisão técnica do Cauê Shimoda a coordenação digital é da Juliana Yeager e da Pia Ribeiro e a promoção é da Mari Faria a identidade visual é do Kai Hosser a gente agradece a Daniela Pinheiro pelos áudios preciosos da entrevista com o João Avelange em 2011 além disso usamos áudios da Rede Globo da TV Manchete da Câmara dos Deputados também usamos um trecho da Marchinha de Carnaval Como Vai Vai Bem cantada por Chacrinha obrigado até a semana que vem Tchau